Agora... Olha, 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 olha o Zuzu, olha o Zuzu, olha o Zuzu. Olha o Zuzu, olha o Zuzu, olha o Zuzu, olha o Zuzu. Ó, porque é muito triste aí. Muito triste? Muito triste, muito triste mesmo. A gente tá acompanhando tudo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né? O Porto Alegre, o tempo inteiro entra alguém pra comentar o assunto, a gente vai deixar pro nosso médico. Mas cês acompanharam também um doutor aí que foi fazer uma ajuda lá e ele acabou falecendo. Não. Vocês não acompanharam essa história, o Betá? Eu vi. Tem um doutor, Emílio, que ele saiu, né, obviamente, da cidade dele, foi ajudar lá como voluntário e morreu durante... Sim, eu vi. Chama doutor Leandro Médici, então um abraço para a família. Ele é de Santa Catarina, não é isso? Exatamente. E aí tem a imagem dele aí, que quando ele foi ajudar, no começo aí dessa tragédia, infelizmente ele teve um mal súbito e faleceu. Esse é um grande exemplo aí de uma pessoa que saiu... Ela é capixaba. Capixaba. Ação Humanitária, médico de capixaba, gravou o vídeo antes de ir para o Rio Grande do Sul. Ele estava partindo lá para o Rio Grande do Sul e infelizmente ele faleceu. Por que eu estou trazendo um pouco dessa notícia triste? Para mexer um pouco a nossa audiência. Tem muita gente que quer participar na rede social e dar uma forçada na barra. Por que eu digo isso? Porque todo mundo quer ser o guardião da moral, aparecer bonito no Instagram. Isso é um fato. Sim. E aí a nossa querida Narcisa Tamborreg fez um vídeo que a internet, eu tenho certeza que vocês também não vão aprovar. É aquela história, eu quero ajudar, não sei como e forço a barra. Olha o que ela fez, amigo. Vai lá, Narcisa. Resolveu a Narcisa, causou polêmica porque ela gravou um vídeo dentro do mar, acredito que ela mora no Rio de Janeiro, né? Do lado do Copacabana Palace. E ela está pedindo ajuda na praia. A turma desceu o cacete na Narcisa e falou, não, não é isso que a gente precisa. Desnecessário, deselegante, Morgadão? É, bobo, né? Mano, é a Narcisa, velho. Vocês vão dar importância para a Narcisa, cara. Ai que loucura, ai que badalo, ai como ela errou. E aí a internet também começou a fazer algumas compilações de pessoas que estão tentando ajudar e acabam atrapalhando. Tem uma atriz que eu acho ela muito boa. Você virou fiscal agora também? Não é fiscal, virou. Não é fiscal. Eu achei que ela errou. Posso dar a minha opinião? Errou. Não era que pode. Errou, não precisa. Errou. Tanto errou. Virou fiscalzinho agora. Não é fiscal, não é fiscal. Você vai na praia para tentar ajudar, vai lá e faz uma doação. Não queira ganhar cliques, likes e compartilhamentos. Mas você sabe se ela não doou? Não, ela pode ter doado, mas assim... Virou fiscal, virou fiscal. Então eu virei fiscal de mais uma atriz. Tá certo, mas tá certo. Você acha que ela tinha que fazer chorando? Não, eu acho que ela não precisava entrar no mar. Pegou mal, não precisa. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer porcaria nenhuma. Se ela quiser fazer alguma ajuda, vai lá e doa. Então, mas se ela quis fazer. Exatamente. Não publica, irmão. Ela tem direito de fazer e a gente tem direito de achar ridículo. Você acha que a gente tem direito de descer a lenha? Não. Achar ridículo. Ainda bem que não vai matar a mulher. É que aí a discussão é, a intenção é boa, o resultado é ruim, você analisa. E aquela chorando? Exato, essa que eu separei para você. Então vamos ver. A atriz Juliana de Doni. Ela fez uma poesia no chuveiro. Essa é pior. Aí vocês podem botar com o chuveiro. Só um trechinho. Solta lá. Eu vim aqui conversar com vocês que viram o vídeo que eu fiz na terça-feira, postei logo na sequência. É o próximo. É, eu sou... Aqui, Emílio, na verdade, desculpa. Olha, parou. Tá errado. Não, tem que botar. É outro vídeo. É outro vídeo. Tá selecionado. Essa é a desculpa. É o mesmo link, tá só se você virar um pouco para o lado. Aí você vai ver que tá lá. Iniciar programas. Mas eu vou te explicar o que ela fez. Ela fez uma poesia relacionando a Madonna, que a Madonna ajudou no chuveiro. Ajudou, sim. Exato. No chuveiro. Uma vez no mar, outra fez no chuveiro. Outra fez no chuveiro. E aí ela resolveu, né, mexer com... Que depois é aí, pô. Tem aí no mesmo link, se o cara entrar nisso... Central da Fama. Tá. Central da Fama. Foi lá. Que dê. Essa é a minha consulta. Demora. Você pode analisar um pouquinho, mandar uma mensagem para a produção. Aqui demora, viu, gente. Ah lá. Introduzir. É. Aí ele põe essa gracinha. Fazer gracinha. É. Fazer gracinha com eles. Rapidinho. Com eles... Fazer uma gracinha, eles fazem... Entra o bicho. Vamos fazer a... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entra. Olha o leão. Boa noite, Brasil. Boa leão. É a dança do leão. Ó. Ó a dança. Dança nova. Dança nova do leão. Dança na chula. É a dança do leão. Enquanto produz o vídeo. Fez cantor Daniel. O leão... Olha. Sensualizando. Olha a salva de palmas. Leão fazendo... O quadro... É o leão na televisão. Uma salva de palmas para o leão. Pode sentar ali, leão. Boa noite. Ele tem dificuldades com o rabo. Conseguiu, Delari? Que dê? Não conseguiu, Araló. Fez o leão. Eu tô tentando aqui, Medeir. Mas se não pode ser mais uma. Enquanto isso, eu chamo o Datena pra ele trazer uma informação pra gente que tá acontecendo uma coisa muito deselegante. Você já viu uma série que o cara fica de voyer vendo as pessoas no motel? Você lembra dessa série? Sim, o nome é do voyer mesmo. O voyer, é. O voyer mesmo. Não é? É uma história... Uma história real essa história. Ele comprou o motel... Ele comprou o motel só pra ficar olhando os caras. Mas parece que acharam lá. É volta agora? É volta. Agora vai... Guardo da terça. É um jornal confuso. Jornal ao contrário. Boa noite. É um jornal confuso. Tem que derrubar esse quadro. A gente quer deixar o telespectador confuso. Agora volta. Volta de Doni. Seria incrível. É o jornal de trás pra frente. Não, é um jornal muito confuso. Os jornalistas estão bem confusos. Quero ir pra próxima notícia. É a proposta que a gente tem. A gente joga a notícia e depois o vídeo e aí a galera fica pescando. Vai lá. Vamos mostrar a Juliana de Doni. Daqui a pouco o Datena vai contar essa história aí. Vamos lá. A poesia dela. A fé em Deus foi afogada junto com bebês, cachorros e sonhos em toneladas. Dor. Que constrangimento. Palavra. Minha terra tão amada. Que tristeza te vê inundada. Podia ser só um pesadelo, mas é energia. Coloca no comecinho do vídeo. Belo porcelanato. Vamos lá. Solta de novo no começo. Você vai entender quando ela fala da Madonna. Vai lá. Porcelanato é bom. Vai lá. Porcelanato é da... É Porto Belo. Ah, é igual de cara. É Porto Belo. Caríssimo esse Porto Belo. Toda essa destruição, é descuido, abuso da nossa terra. É uma parte que ela relaciona o vídeo. O que resta dessa gente desamparada é a gente do lado de cá. Que grevo, mano. Que vergonha. Eu acho que a Juliana de Doni é boa atriz e ela falou, vou interpretar pra chamar a atenção das pessoas. Vou arregaçar. Vou arrebentar no vídeo e a galera vai gostar. Turma vai curtir. Só que ela mesmo sabe que ela não foi bem e ela acabou apagando o vídeo. Ah, depois ela se desculpou do que ela fez. Exato. Ela apagou. É, honesto. Foi honesta. Foi pelo menos. Foi honesta. Lógico. Tem uma que se coisa com papel... É ela também. É? É ela também. Mentira, sério? Não é. É ela. Tem uma. Tem uma. Sabe esse papel... É tempo livre, às vezes. Sim. Morigano. Provavelmente. Estão cobrando porco na novela. Mente vazia. Vai jogar tigrinho, fô. Tem uma que se prende com papel... Sabe esse papel plástico? É isso mesmo. Ah, celofane. Não, não é celofane. É aquele papel filme. Papel filme. Papel filme. Tá. Tem uma também... Também é bem pesada. O problema disso, Samir, é que você para tarde e fala assim, vou produzir um negócio que eu vou arrebentar. Não, o Emílio me falou quando eu entrei aqui, Samir, cuidado, a pior coisa do mundo é burro com iniciativa. Se for contratar alguém, ele falou, pode contratar burro, mas sem iniciativa. Ele fica em parado. O burro quieto. O burro quieto. É lindo. Ele não prejudica. Ele não prejudica. O problema é quando a pessoa fala assim, agora eu vou se consagrar. Deixa comigo. Deixa comigo. Esse é que o pai resolve. Burro com iniciativa. Cuidado. Agora voltando à notícia. Agora voltando. Falar da turma que tá colocando câmeras escondidas em hotéis, Airbnb e motéis da Tenão. Boa na tela aí, velho. A polícia encontrou outra câmera escondida aí, ó. Após o casal denunciar o estabelecimento. A polícia civil de Goiás realizou a perícia do motel, velho. Olha aí, ó. Encontrou outra câmera no quarto diferente. Investigações estão em andamento aí. E a polícia informou que ouviu alguns funcionários e deve escutar os proprietários do motel Canadá. Os dispositivos foram enviados aí ao laboratório da Polícia Científica de Goiás. E ainda não se sabe quem que instalou o aparelho, velho. Uma barbaridade. Você vai com a tua mulher aí pra ter momentos de prazer e diversão. E é surpreendido por uma barbaridade a cada lice dessa, velho. E o que você acha, Zuzu? Eu acho absurdo. Cadê o Derrite, velho? O dono do estabelecimento que aluga o cara do motel, obviamente. E as pessoas estão mostrando tutoriais agora, tipo o doutor Durso, como se não caíra em golpes. Deixa em dois celulares, então. Não, olha. Rádio relógio. Tem uma microcâmera. Agora você vai até ficar procurando onde tem câmera. Você pega duas diárias. Uma que você vai ficar e outra que você vai ficar. É, outra pra procurar. Pra achar alguém. Ah, vai. Pô, inferno. Que obviamente é um doente. É um dodói. Né? Claro. Alguém que gosta. Vai falar, ah, foi algum funcionário. Vamos ver. Claro. A gente tá... Deixa eu só dar uma... Lógico. Posso dar uma pincelada? Pode, pode. Pô, meio no quadro. Não sei se vocês sabem, mas hoje tá sendo lançado aquele Shark, o BYD Shark. Ó, sério? Que é a picape da BYD lá na cidade do México. Ó, caramba. E a gente tá com o Baldi e o Rufo lá. Então, a qualquer momento eles vão entrar, porque tá sendo nove e meia da manhã lá, é agora meio de trinta aqui. Certo. Então você vai acompanhar, você vai ter oportunidade, nós vamos ser o primeiro veículo a mostrar o BYD, o Shark, que é a picape híbrida. Muito legal. Então, daqui a pouquinho pode entrar a qualquer momento essa atração. Então aí é uma ótima atração. Sim, claro. O Rufo já esteve na China, né? O Delaric vai me dar o ok. Já tá, eles já estão no México, a qualquer momento eles vão entrar. Já estão lá no México? Daqui a pouquinho. Calma, por que calma? Calma, calma. Eu não tenho calma, não. Eles estão posicionando. Eu quero ver o Shark. A picape. Ah, agora saquei. Você entendeu? Lógico. E ele tava... Porque ele na última, ele não conseguiu mostrar muito. Na última, vocês só viram ele por fora. Por fora, é. Hoje é o lançamento mundial do Shark aqui no México, na cidade do México. Boa. Certo? Certo. Pra fazer mais uma? Claro. Mais uma? Você quer? Mais uma? Pode ser mais uma? Pode ser. Mais uma? Mais uma. Vai chupar! Mais chupar! Mais chupar! Mais chupar! O Sam me acorda só pra fazer isso. Ele faz com a Pathy. Eu falo, você quer mais chupar? Vai chupar água, Pathy? Vai chupar? Tá com sede? Tá com sede, Pathy? Mais um trutel? Mais um trutel? Vai chupar! Tum! Tum! O filho dele vê isso. A parte do cérebro que deixa a gente feliz com isso. O Sam e o Alba trouxeram na semana passada a história do Seinfeld. Ele tá com alguns discursos, beleza, porém... Filme ruim. Seinfeld. Seinfeld. Você sabe o que tá acontecendo naquela história lá das universidades dos Estados Unidos, os protestos palestina, Israel. Sim. E normalmente quando o cara vai lá fazer uma homenagem como paraninfo, a turma aplaude. Sim. Não foi o que aconteceu com o Seinfeld. Não. Porque ele é judeu. Sim. Não podia nem ir. A turma na Universidade de Duque, que acredita que foi na Carolina do Norte, não só vaiou, Emílio, como vazou. Teve uma, lógico, que é uma parcela dos alunos lá, que são pró-Palestina, saíram no meio do discurso do Seinfeld, que estudou, o comediante estudou nessa universidade, que fica na Carolina do Norte, como eu falei, aqui, e tá acontecendo o seguinte, fizeram uma investigação pra entender quem é realmente a turma que se manifesta. Aqui já pararam, né? Aqui na USP não durou muito, né? É porque é modinha, a modinha não tem o que fazer mais. Eles importam de lá. É, e dá pra ver que é meia dúzia de tonto que saiu. O pessoal, completamente, não tem o que fazer. E aqui a turma costuma copiar lá nos Estados Unidos. A Greta tava em Malmo, lá na Suécia. A Greta não ajudou o Rio Grande do Sul, né? A Greta? Ela nem sabe onde é o Rio Grande do Sul. Chorou pra... Deixa eu falar uma coisa pra vocês, Uzu. Pois não. Essa turma aí, quando tiver que pegar na inchada... Putz! Ó, eles saem, eles são, eles saem rapidinho. Rápido, os primeiros a ir embora. Eles gostam de ficar dançando. Sim. Dançando com esse lenço. Isso. Eles gostam disso, de ver o cartazinho de lá, de fazer um... Lacrar, aparecer. Gravar um videozinho, agora, na hora de pegar na inchada... Imagina. Ué, por que que eles não estão lá? Posso fazer um break? Faça, pelo amor de Deus. Então eu vou fazer um break para o Delare agora. Então, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar pra vocês, e todo o Brasil, você que gosta de automóveis, vai ter oportunidade de conhecer esse lançamento da BYD, que é a picape. Será que já vai ter preço? Ó. Não sei. Não sei, vai ser com o Rufo e o Baldi direto da Cidade do México. Faz aí o break, Reginaldinho. Estamos no break aí. Estamos no break com o Leão na Tela. Leão na Tela, você que continua no YouTube, aí na rede social, saiba que a gente estava falando sobre Gaza, você sabe muito bem disso, quem está no intervalo não está escutando esse assunto. Mas foi feita uma investigação para entender de onde vem essa manifestação. Quem que bolou? Quem que você acha que bolou a manifestação dos estudantes? A manifestação dos estudantes? É. A grande maioria, professores. Ah, sem dúvida. Professores. Sem dúvida. A gente tem a doutrinação ideológica nas universidades. É a turma mais velha que gosta de levantar uma bandeira. Isso. É os velhos maconheiros. Isso. Faz dez anos de pedagogia, né? Isso. É isso aí. Exatamente. Não sai da universidade. Isso. Que é impor um pensamento. É. E está proibido. Vai ser proibido agora as manifestações. Na foto da USP, a gente colocou aqui, tinha lá os professores. Deu para analisar bem, inclusive, né? Sim. Não é só aluno, né? Não. O professor que leva a galera para lá. A gente não sabe se aqueles mais velhos são alunos. Olha a turma aí, ó. Aquele ali, ó. O bermudinho ali do canto. O bermudinho. Bermudinho não. O bermudinho não está jovem. Se tratando da USP, eu não duvido de nada. Pode ser que ele está há anos estudando. Se fala, ele está na USP desde 1922. Jubilou, gente. Está no segundo ano. É. É uma desgraça, né, bicho? Pelo amor de Deus. E também não tem muita gente, né? Você pode ver que foi uma turma assim que não... Depois você não entende por que a China está dominando o mundo. Exato. Olha lá. Isso aí vai ser tudo profissional, bicho. Isso. Olha lá os professores. São os nossos mestres, né? São os mestres. Os caras que lecionam aí no Brasil. O pessoal que está colaborando para... É os homens da... Isso, exatamente. O crescimento do futuro. Exatamente. E vai acabar com essa pataquada nos Estados Unidos. Essas manifestações nas universidades aí tendem a terminar pela polícia mesmo, pelo governo, e eles vão ter que se manifestar na rua. Isso é... Os Estados Unidos permitem, certo? Mas eu acredito, viu, Sam? O quê? Que é só o pessoal de humanas. Ah, sim. Ah, sim. Que o pessoal tem aquelas provas. Você soubeu fazer conta? Eu acho. Saber se na Poli tem isso. Não sabe fazer uma conta. Não sabe. Regra de três, não sabe. Põe lá o pessoal da... Da USP. Mas deve ser humanas. A gente vai... Tem como aproximar? A gente vai mandar o fuzil lá e ver se eles sabem em tabuado. É, pode... Será? Não vai... Eu tenho medo que ele apanhe. É lógico. Ele só sabe conversar. É escrito lá. Eu acho que é o pessoal de humanas. O pessoal de humanas é... Normalmente é vagabundo. Ó. 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 É a turma que... Eu tenho lugar de fala. Como eu fiz história... É, você é humanas. Você é humanas. Você tem cara. Você botar uma camiseta vermelha. Eu não estaria lá porque essa hora eu tô vendo novela. Que é algo mais útil. Mas realmente... Olha lá, ó. Ó, patote. Mas já parou. Já parou. Tiveram bom senso. Essa galera não é pró-Palestina. Essa galera é pró-Ramás. Pró-Palestina todo mundo é. Todo mundo quer paz no... No recinto. Olha lá. Que turma, hein. Olha lá. É, isso aí, ó. Olha aí, ó. Esse é o Brasil. Aí é o pessoal da vaca. Brasil. Olha lá, o Bermudinha. O Bermudinha. Parece um cara que trabalha aqui. O Bermudinha tá feliz, ó. Uma salva de palmas. Grande Bermudinha, meu. Futuro acadêmico brasileiro. Cara com a camiseta de 3 mil reais. Grande Bermudinha. Futuro promete. Só tem uma coisa que pode salvar a gente nesse momento. O que é? A economia. Sério? Eu acho. Sério? Eu acredito. Mas já... Você tem certeza disso? Você quer mais tempo? Posso perguntar? Eu tenho mais assunto com o Sami. Hã? Tem. Você quer mais assunto? Você quer o quê? Não, você quer mais uma. Mais uma. Mais uma. É que a economia não vai ter urtido. Mais uma. Vai ter urtido. Vai ter urtido.